Tá o Dudu Cooper, Pitbull delas Usada a bala, fica alucinada Cai pra trita dos amigos pra sentar na vara Perde toda a marra, cá rapaziada Faz mistura com o MD, fica mais safada Usada a bala, fica alucinada Cai na trita dos amigos pra sentar na vara Perde toda a marra, cá rapaziada Faz mistura com o MD, fica mais safada Gosta do som do cri, então vou mandar essa paela só de putare Aproveita e chama só as colega, a pacada cri Fudendo em cada B quando a quebra Essa é a sintonia, quando as partes brotam na favela Famosinha do Twitter, de rola é pelos acessos Retweet ela mamando as faixas pretas do complex Famosinha do Twitter, de rola é pelos acessos Retweet ela mamando as faixas pretas do complexo Quem anda de nave, mas sem amor, tão pede com carinho pra me bater no seu popô Sempre, pouco love, sempre Amor e ódio, coração bandido E as peças no óleo Sempre, pouco love, sempre Amor e ódio, coração bandido E as peças no óleo Usada a bala, fica alucinada Cai pra trita dos amigos pra sentar na vara Perde toda a marra, cá rapaziada Faz mistura com o MD, fica mais safada Tchau